ZD Especial São João 2023 Maria pega, pega, pega aqui que eu quero ver Maria pega, pega, pega eu, pega você Maria não sossega, gosta mesmo é de pegar Só anda no bate-coxa, só vive de boca roxa De tanta boca beijar Maria pega, pega, pega aqui que eu quero ver Maria pega, pega, pega eu, pega você Maria não sossega, gosta mesmo é de pegar Só anda no bate-coxa, só vive de boca roxa De tanta boca beijar Um outro dia eu quis fazer ousadia Fui atrás de estribulia e saí a procurar Não fui tão longe, logo na primeira esquina Ai Maria, gasolina, já estava a me esperar Parei o carro, me joguei no acostamento Botei Maria pra dentro e começou o bafafá Ela me disse, não se aveste mão branca Que essa fruta é sem caroço e é fácil pra mastigar E foi assim que percebi nessa esfrega Que Maria pega, pega, era doida pra me pegar Maria pega, pega, pega aqui que eu quero ver Maria pega, pega, pega eu, pega você Maria não sossega, gosta mesmo é de pegar Só anda no bate-coxa, só vive de boca roxa De tanta boca beijar Maria pega, pega, pega aqui que eu quero ver Maria pega, pega, pega eu, pega você Maria não sossega, gosta mesmo é de pegar Só anda no bate-coxa, só vive de boca roxa De tanta boca beijar Outro dia eu quis fazer osadia Fui atrás, fui atrás de estripulia E saia procurar Não fui tão longe e logo na primeira esquina Vi Maria gasolina que já estava a me esperar Parei o carro, me joguei no acostamento Botei Maria pra dentro e começou o bafafá Ela me diz, não se aveste seu moço Que essa fruta é sem caroço e é fácil pra mastigar E foi assim que percebi nessa esfrega Que a Maria pega, pega, era doida pra me pegar Maria pega, pega, pega aqui que eu quero ver Maria pega, pega, pega eu, pega você Maria não sossega, gosta mesmo é de pegar Só anda no bate-coxa, só vive de boca roxa De tanta boca beijar Maria pega, pega, pega aqui que eu quero ver Maria pega, pega, pega eu, pega você Maria não sossega, gosta mesmo é de pegar Só anda no bate-coxa, só vive de boca roxa De tanta boca beijar Só anda no bate-coxa, só vive de boca roxa De tanta boca beijar Comigo é a voz do leio Ei, velho Te pego, hein Pague meu dinheiro bandido Pague meu dinheiro safado Pague o que me deve ladrão Como é que pode ser tão descarado? Pague meu dinheiro bandido Pague meu dinheiro safado Pague o que me deve ladrão Como é que pode ser tão descarado? Oh, sua faça não me engana mais Sua vida é só trapaceando Eu espero a justiça divina E enquanto não chega eu vou lhe xingando Tua faça não me engana mais Tua faça não me engana mais Tua vida é só trapaceando Eu espero a justiça divina E enquanto não chega eu vou lhe xingando Pague meu dinheiro bandido Pague meu dinheiro safado Pague o que me deve ladrão Como é que pode ser tão descarado? Pague meu dinheiro bandido Pague meu dinheiro safado Pague o que me deve ladrão Como é que pode ser tão descarado? Pague meu dinheiro bandido Pague meu dinheiro safado Pague o que me deve ladrão Como é que pode ser tão descarado? Pague meu dinheiro, bandido Pague meu dinheiro, safado Pague quem me dá milagre Como é que pode ser tão descarado? Emprespei, você não pagou Confiei, só saí perdendo Sacanagem é você fofoca Por aí que sou eu que tô te devendo Emprespei, você não pagou Confiei, só saí perdendo Sacanagem é você fofoca Por aí que sou eu que estou te devendo Pague meu dinheiro, bandido Pague meu dinheiro, safado Pague quem me deve, ladrão Como é que pode ser tão descarado? Pague meu dinheiro, bandido Pague meu dinheiro, safado Pague quem me deve, ladrão Como é que pode ser tão descarado? Trançado Pague meu dinheiro, bandido Pague meu dinheiro, safado Pague quem me deve, ladrão Como é que pode ser tão descarado? Vigarista, bandido, safado Enrolado, pilantro e canalha Você pode pensar que não vem mais verdade Não trinca, não quebra e não falha Vigarista, bandido e safado Enrolado, pilantro e canalha Você pode pensar que não vem mais verdade Não trinca, não quebra e não falha Pague meu dinheiro bandido, pague meu dinheiro safado, pague o que me deve ladrão, como é que pode ser tão descarado? Pague meu dinheiro bandido, pague meu dinheiro safado, pague o que me deve ladrão, como é que pode ser tão descarado? Pague meu dinheiro bandido, pague meu dinheiro safado Pague o que me deve ladrão, como é que pode ser tão descarado? Pague meu dinheiro bandido, pague meu dinheiro safado Pague o que me deve ladrão, como é que pode ser tão descarado? Sua cara de pau é tamanha, seu cinismo é demasiado Minha bronca é porque trabalhei o que ganhei na foz, perdi no machado Pague meu dinheiro bandido, pague meu dinheiro safado Pague o que me deve ladrão, como é que pode ser tão descarado? Pague meu dinheiro bandido, pague meu dinheiro safado Pague o que me deve ladrão, como é que pode ser tão descarado? Pague meu dinheiro bandido, pague meu dinheiro safado Pague o que me deve ladrão, como é que pode ser tão descarado? Pague meu dinheiro bandido, pague meu dinheiro safado Pague o que me deve ladrão, como é que pode ser tão descarado? Tu viu? Me vinguei! Ei, Carvada! Viva São João! Viva! Ô, meu santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso morrer solteiro Quero uma mulher, meu santo casaventeiro Ô, meu santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Quero uma mulher, meu santo casaventeiro Peixe precisa da água E abelhinha da flor Eu preciso me casar Não importa com quem for A fumaça faz as nuvens E a chuva derramou Matinqueiro faz tabaio morrer Eu quero fazer amor Ô, meu santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso morrer solteiro Quero uma mulher, meu santo casaventeiro Ô, meu santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar solteiro Quero uma mulher, meu santo casaventeiro É puro mel Meu beijo em tua boca é puro mel Desejo habitar neste teu céu Meu sonho é sonhar com você É puro mel Te quero menina formosa Flor cheirosa, rosa em bodão Te espero menina dengosa Flor amorosa do meu sertão Eu vim te buscar pra ser minha Minha durinha, sou teu verão Quero te ter no meu leito Clama meu peito, doce paixão Ei dançadores, viva São João! Viva! Amor Não faça assim com o seu bem Não relegue a quem te tem Amor sincero demais Se for para me ter desse jeito Vai esmagoar o meu peito E avalar minha paz É puro mel Meu beijo em tua boca é puro mel Desejo habitar neste teu céu Meu sonho é sonhar com você É puro mel Meu beijo em tua boca é puro mel Desejo habitar neste teu céu Meu sonho é sonhar com você Já é madrugada e até agora Nada, meu bem, não aparece Aqui tudo mudou Aqui tudo mudou Cadê meu amor? Ai se eu pudesse Eu saia chamando pela rua gritando Cadê São João? Pra que tanta fogueira se pra mim a noite inteira vai ser grande a solidão Pra que tanta fogueira se pra mim a noite inteira vai ser grande a solidão É noite de São João quase amanhecendo o dia É madrugada e não vem quem tanto eu queria É noite de São João quase amanhecendo o dia É madrugada e não vem quem tanto eu queria É noite de São João quase amanhecendo o dia É noite de São João quase amanhecendo o dia É madrugada e não vem quem tanto eu queria Sanfoneiros, zagumbeiros, zagumbeiros, triangueiros, toda turma do forró Cantadores, violeiros, esse ano a coisa vai levantar a porta Companheiros da folia, a alegria vai ter que começar cedo Santo Antônio já tem cabra zoando e o forró vai ter que ser de São João a São Pedro Esse ano tem que ser de São João a São Pedro De São João a São Pedro Essa é a mais pura verdade verdadeira Em todo lugar tem um sanfoneirinho, um zapombeirinho fazendo alegria pra nós Deixa seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho Se inscreva 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 no canal e ative o sininho E ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho E ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho E ative o sininho